Não tô acreditando ainda, é muito louco voltar pra casa, não ter um microfone aqui no pescoço, toda hora eu fico botando a mão pra ver o microfone, tomar banho pelado, meu Deus, falar com vocês, mexer no celular, o que é isso? Bom dia, rá, rá, zoeira, bom dia, meus amores, mano, ferrou, cara, como é que eu vou segurar minha pose agora, galerinha, meu Deus do céu. E Fiuk encontra o seu pai, Fábio Júnior, e eles dão um abraço muito apertado, e será que o Fiuk, gente, levou a bronca do pai? Porque teve aquela polêmica toda, o Fiuk se fazendo de vítima, se vitimizando, falando que precisa, ele tá precisando muito de dinheiro, ele vendeu o carro, vendeu a guitarra, e o Fábio Júnior, né, ficou furioso, ligou pra mãe do Fiuk, falando, esse menino tá passando fome, eu tô passando vergonha, muitos jornalistas tão me ligando, mas rolou esse reencontro, muito lindo, de pai e filho, eu amei ver o Fábio Júnior e o Fiuk juntos, mas eu acho que rolou depois, um puxão de orelha, não rolou não? Corre aqui, deixa aqui embaixo nos comentários, e já vai deixando aquele super like. Aproveite, corre aqui pra assistir os nossos vídeos de hoje.